Revera Capes! Se tu entrou nesse vídeo, provavelmente tu quer saber se o Revera Capes funciona. Será que o Revera Capes vale a pena? O Revera Capes cumpre o que ele promete? Eu vou te falar tudinho sobre o Revera Capes, a minha experiência, mas eu também tenho um alerta bem importante pra te passar sobre o Revera Capes, tá? Então eu vou te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo pra te entender e fazer a melhor escolha. O site oficial do Revera Capes tá na descrição e no primeiro comentário. Primeiro eu quero te falar que mais de 40 mil mulheres já estão, já fizeram uso do Revera Capes, tá? Quando eu vi isso, na época ali que eu fui adquirir o Revera Capes, eu já, né, totalmente liberado, foi muito pesquisado e muitos ok, muitos depoimentos aqui na página que eu vou deixar pra vocês resolver, né? E aquilo ali já me contagiou, mas a gente sempre fica um pouquinho com o pé atrás com produtos. E eu continuei pesquisando mais sobre ele até adquirir. E até porque a composição do Revera Capes, ele vai resveratrol, biotina, retinol, verissol, ácido hialurônico. E eu me perguntei se com essa junção não dá bom, só que o que a gente esquece, eu vejo muita gente, né, eu sei que é o poder dessa composição, só que isso tem a quantidade, tá? Tem que ser a quantidade ideal. Muita gente às vezes manda manipular um ou dois, né, ou biotina, ou resveratrol e acha que vai fazer milagre na pele e não é assim. Por isso que o Revera Capes, ele é um diferenciado, ele tem uma nanotecnologia também, tá? Ele é um produto, assim, bem diferenciado porque na composição dele, ele foi estudado a fundo aí pra realmente resolver além, né, das linhas, rugas de expressão, clarear manchas. Sabe aquelas acne que muita gente tem quando é adolescente, que a gente dá aquelas beliscadas que na época tu nem sabe se isso faz bem ou mal. Hoje a gente sabe que se tu biliscar, né, a espinha vai ficar uma mancha, mas na época a gente só quer, né, se divertir, não quer saber e acha que tudo vai resolver e não, e fica manchado. E o Revera Capes vai também clarear manchas. Claro que tem que fazer o uso dele corretamente, por isso eu disse que tem algumas coisas que eu queria te dizer. Porque eu indiquei pra uma amiga minha e ela não fazia o uso, ela tomava um dia, outro dia, não. Então, como o Revera Capes, ele vai funcionar pra alguém que não faz o uso dele corretamente. Ele é um suplemento. Ele vai suprir a tua pele daquele suplemento que ele precisa, né, que o teu organismo precisa, porque hoje a gente não consegue mais essas vitaminas, essas coisas que a gente precisa no corpo pela alimentação, né. O nosso solo não tem mais essas coisas, então, assim, ó, fica muito a desejar. O que que acontece? A gente vai envelhecendo mais rápido. Se tu é bem mais jovem, tá assistindo esse vídeo, tu não precisa comprar só pra tua mãe o Revera Capes, tu já pode fazer ele como preventivo pra não ter que correr atrás depois. Então, o Revera Capes, ele funciona, vale a pena, fazendo o uso dele corretamente. Gente, outra coisa, não é um milagre que em 30 dias tu vai ficar sem ruga nenhuma. Eu já faço uso dele já há 8 meses. Então, faça uso de pelo menos 3 meses, que aí tu vai entender se tu vai querer continuar ou não. Mas eu tenho certeza, porque a gente já nota, né, total diferença com 3 meses, tu já vê, eu tenho certeza que tu vai querer continuar. Então, o Revera Capes, sim, ele é um, hoje é um dos produtos aí, né, que tá em alta. Eu já vi artista falando dele, influencer falando dele, né, só que tu tem... Ah, ele não tem nenhum efeito colateral, nunca tive nenhum efeito, tá? É totalmente liberado, 100% natural. Só que eu queria te dar um alerta, como eu disse no início do vídeo, que devido ao sucesso do Revera Capes, como tem muita gente aí falando, apostando, falando que é bom e tal, acontece as cópias, e aí é que tá. E chega em casa igual o rótulo, igual, né, como se fosse o Revera Capes e dentro, às vezes não é. E aí tu vai botar o teu dinheiro fora. Tome cuidado com sites enganosos. Pra adquirir o Revera Capes, tem que ser com o site oficial, este que é onde eu compro, que é o que eu deixei na descrição, no primeiro comentário, que é o do fabricante do Revera Capes, que é esse que é liberado pela Anvisa, que não vai te dar nenhum efeito colateral, que tu vai fazer o uso dele corretamente e vai colher todos os benefícios que nem eu tô colhendo. Então, hoje eu noto, sabe aquela sensação de pele hidratada, 24 horas? É a sensação que eu tenho usando o Revera Capes. Sem contar a diferença que eu noto, né, na minha pele. E tô me sentindo mais jovem, claro que a autoestima lá aumenta, né? Que o rosto é a que o primeiro chega quando tu vai num encontro de trabalho, num encontro com alguma pessoa, com a família. O rosto é o cartão de visita. Então, o Revera Capes aí tem me ajudado muito. E eu sei que contigo não vai ser diferente. Um abraço e até a próxima!